A seleção do beneficiado, do financiamento subsidiado, tem que ser quem cria e não apenas quem fabrica. Nós não temos criação, nós temos produção. Isso é muito pouco para o mundo de hoje. O mundo de hoje exige mais do que escrever produzido no Brasil. Exige que todos saibam que foi criado no Brasil. Que é a criação que dá dinâmica, não é mais a produção, é a invenção que dá dinâmica. Por isso, o BNDES, para mim, deveria, nas suas linhas de financiamento, prestigiar quem vai criar. Quem sai com patentes novas. Se não fizermos isso, vamos continuar fabricando o carro que os outros inventam. Fabricando essas coisas aqui que os outros criaram.